Olá, estamos aqui no Festival World Inovação no Teatro Cetip em São Paulo. Eu vou conversar com o Fernando Stefano, ele é sócio e diretor executivo da Lopra Estúdio lá de Porto Alegre. Fernando, fala um pouco pra gente como é que é esse ecossistema de inovação lá em Porto Alegre, cara. Olha, cara, é uma coisa que está crescendo bastante, né? Porto Alegre ainda, por mais que seja uma capital do Rio Grande do Sul, etc., é uma cidade bem pequena, onde todo mundo se conhece, diferente de São Paulo, que é uma cidade bastante grande, né? Então lá nós somos um milhão e meio de habitantes. Então as pessoas realmente do mercado todas se conhecem e a gente vai construindo bastante. Hoje em dia, com esses adventos da internet e todas as tecnologias que estão aí nos ajudando, nos auxiliando, a gente faz uso bastante disso para que, claro, essas barreiras sejam rompidas e cada vez mais a gente tenha acesso às informações, mas que essas informações tenham mais relevância, né? Aqui no OU vocês debateram uma questão muito bacana dentro de inovação, que é problema. Falar de problema quando se pensa em inovar, né? Comenta um pouco como é que foi isso e o que você denota hoje no mercado, que as empresas estão tendo dificuldade para avançar quando elas pensam em inovação para os seus negócios. É, realmente, problema é uma palavra que já dá um estranhamento na pessoa, né? Então já fica totalmente retraído, mas isso é bem comum e é uma situação totalmente natural. A gente trata o problema com uma forma muito simples. O problema é uma pergunta que tem que ser respondida. E como é que a gente faz para responder essa pergunta? Se municia de pesquisa, se municia de vai a campo realmente, entrevista as pessoas, né? Começa a entender e aí a gente acaba problematizando esse problema, né? Então desconstrói mais, traz mais perguntas ainda do que aquela que foi nos dada. E a partir disso a gente consegue chegar em resultados que antes não eram pensados. Então, começar a perguntar, trazer pessoas de outras áreas, de outras áreas que não necessariamente sejam a área do teu negócio, para dentro dessa discussão, isso acaba agregando muito que as pessoas trazem as suas bagagens, trazem a sua formação e a partir disso os resultados são completamente inovadores e diferentes do que a gente está acostumado. Hoje, para uma empresa estar inovando, qual o primeiro foco que ela deve ter em mente? É a mudança de mindset dentro da empresa? É buscar um parceiro tecnológico? São as duas coisas? Como é que você vê esse primeiro passo que a empresa quer dar quando ela pensa em inovação para o negócio dela? Normalmente, quando a gente pensa em inovação, a gente liga muito a tecnologia, né? Assim como a gente fala em criatividade, a gente pensa muito nas áreas artísticas, na área artística. Então, como se fosse uma luz divina que vem e te abençoa e tu fala, ah, ele é criativo. A gente não pensa um médico criativo, a gente não pensa um dentista criativo, a gente não pensa, sei lá, um vendedor criativo. Então, esse primeiro passo que a gente vê em inovação como uma tecnologia, isso eu entendo como uma ferramenta. A tecnologia, na verdade, é uma ferramenta que nos auxilia, assim como outras várias ferramentas que nos auxiliam. Mas ferramenta, basicamente, é que nem prego e martelo. Para pregar o prego, tu precisa do martelo e para ter uma ferramenta. A partir daí, tendo esse pensamento, a gente começa a desconstruir e começa, a partir dali, entrar em situações que são realmente diferentes para ter soluções que tenham relevância. Então, esse rompimento que a gente fala de trazer pessoas diferentes, de agregar a tecnologia como uma ferramenta importante, hoje em dia é fundamental para novas construções, é a partir daí que a gente começa a ver que a inovação começa a tomar conta. E ela, a inovação sendo como uma cultura, cultura não se muda do dia para a noite. Não é em um ano que a sua empresa vai ser super inovadora. Na verdade, não é isso. Na verdade, é uma construção e aí vão atraindo esses profissionais também para a sua empresa. E, claro, dentro dessas contratações que a gente acaba fazendo pontuais, tu contrata muito por causa do perfil. Isso foi muito falado, muito discutido também, que cada vez mais, não por uma habilidade. Uma habilidade, tu aprende. Agora, o teu perfil, a forma, a tua bagagem, isso ninguém te tira. O teu conhecimento, ninguém te tira. Habilidade é uma construção que tu aprende, que nem a ferramenta. Falando em construção, como é que é fazer parte do ecossistema aqui do UOL Festival? Como é que é vir de Porto Alegre? Como é que é trazer a sua visão de mercado de lá? O quão importante é fazer essa troca aqui hoje para a gente estar falando de inovação? Isso é sensacional, né, cara? Para mim, é uma experiência muito legal mesmo, porque a partir que tu tem um festival chamado, que tem no seu subtítulo, inovação, tu atrai pessoas que estão buscando isso, né? Pessoas que simpatizam com a ideia e estão buscando isso, seja para aprimorar, seja principalmente para trocar ideias. Eu acho que a gente está aqui, muito isso, para construir situações novas. Pessoas que vêm de áreas diferentes, trazendo situações diferentes. Isso, para mim, que é o mais válido. Não é nem estar falando. Claro que falar é legal também, e trocar essa ideia com as pessoas que estão ali, que são super conceituadas. Mas também o contato com o público que vem nesse festival, que cola em você, e chega ali e fala Ah, eu gostaria de trocar uma ideia contigo, não sei o que, sobre isso, tal, tal, tal. Cara, isso é muito legal. Isso não tem preço que pague. Bacana, Stefano. Obrigado pela sua participação. É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.